Galera, eu me divirto demais com os comentários de vocês, falando André, você é iludido, André, você é empolgado. Não, galera, eu sou realista, tá? Nas próximas duas rodadas, o Fluminense pode sair de oitavo lugar para quarto. Caramba, é isso aí. A gente pode sair de oitavo colocado, que é o lugar que a gente está hoje, para quarto. A gente pode dormir no G4 na próxima rodada, tá? André, depende de uma combinação de resultados absurdas. Não. Não, basta ganhar do Cuiabá hoje, é o primeiro passo. Não é fácil, não será nada fácil. Eu não falei que é molezinho. Basta a gente ganhar do Cuiabá hoje. Vencer o Bragantino na próxima rodada no Maracanã, provavelmente com o time alternativo. Mas mesmo se o Bragantino não estiver com o time alternativo, já que eles vão estar entre os dois jogos da Sul-Americana. Fluminense, como que é brigar por uma vaga da Libertadores? Tem obrigação de ganhar todos os jogos em casa a partir de agora, tá? E basta que o Fortaleza não vença o seu próximo jogo, que é contra o Esporte. Ok, o Esporte está numa má fase, mas está lutando para a cela da zona do rebaixamento. Então não vai ser fácil para o Fortaleza. Ou seja, a gente pode sim, na próxima rodada, estar entre os quatro melhores times do Campeonato Brasileiro. Isso é sensacional, né? Só que o primeiro passo é vencer o Cuiabá hoje. Então nesse vídeo, galera, eu trago a lista dos relacionados para vocês. Tem novidade, tem atleta importante voltando a ser relacionado. Tem o nosso querido John Kennedy, que a gente já pede há muito tempo. E finalmente o Marcão relacionou. John Kennedy está confirmado nessa partida. Então eu só peço para vocês ficarem até o final, para não perder nenhum conteúdo. Porque eu tenho certeza que todas as informações que eu vou trazer aqui, vocês vão curtir, tá galera? Só pedir para o pessoal rapidinho aqui, que não é inscrito no canal, se inscrever, deixar seu like, deixe um comentário. Siga o nosso Instagram. A minha interatividade com vocês lá é bem grande também. Então segue o nosso Instagram aí, para a gente poder trocar aquela ideia, tá bom? E vou pedir rapidinho, galera, para vocês clicarem no link que está aqui na descrição e baixar o melhor aplicativo de futebol que existe, que é o OneFootball. Tá legal? Todas as informações sobre o Campeonato Brasileiro. Se você está trabalhando, está na rua, não está conseguindo assistir o jogo, você ativa as notificações do Fluminense. Ele te notifica cada jogada perigosa, cada gol, a cada detalhe importante da partida. Ele vai te avisar, você consegue acompanhar tudo. Então não perde tempo não, é de graça, você não precisa pagar nada. Mas galera, tem que ser no link que está aqui, tá? Porque aí você me ajuda. Não adianta você ir lá na loja da Apple Store, na loja lá do iPhone, da Apple e baixar por lá. Não. Tem que ser pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, tá legal, galera? Bom, vamos lá. Cuiabá e Fluminense, válido pela 21ª rodada, mas conhecido como 2ª rodada do Returno do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier, tá legal? No 1º turno, galera, esse jogo foi 1x0 Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Não podemos falar que a gente jogou em casa. A gente jogou em São Januário, né? Então, o campo neutro, digamos assim, foi apenas na cidade do Rio de Janeiro. Sem torcida no estádio do Vasco, não dá pra falar que a gente jogou em casa, né? O Fluminense venceu aquela partida tomando um sufoco danado no 2º tempo do Cuiabá. Mas era outra equipe. Era uma equipe comandada pelo técnico Roger Machado, início de Campeonato Brasileiro, enfim. Conquistamos os 3 pontos. De lá pra cá, a equipe do Cuiabá cresceu pra caramba. Não é à toa que o Cuiabá entrou no campeonato com a expectativa de permanecer na Série A. E hoje tá apenas 1 ponto atrás da gente. O Cuiabá tem 27 pontos. Conseguiu uma pontuação bem alta no 1º turno. A gente não sabe se eles vão conseguir manter isso ou não. E no x1 que eu fiz sobre o Cuiabá e o Fluminense, né? Comparação jogador por jogador. Já te convido, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Minuto 3. Vou deixar um cardzinho aqui em cima agora, ó. Pra você poder clicar, assistir esse vídeo do x1. Depois volta pra cá, porque tá muito informativo, tá? Tá bastante informativo esse x1. E é jogo duro, tá? Pra quem acha que o Fluminense hoje vai atropelar o Cuiabá, é difícil. Apesar que o Cuiabá tá bastante desfalcado. O Cuiabá tá sem o seu lateral direito, que é um dos melhores jogadores do time. E os dois principais atacantes. Os dois artilheiros do Cuiabá no campeonato não vão atuar hoje. E o lateral direito deles também, que é muito forte, também tá fora. Então, assim, isso facilita, sim, o caminho do Fluminense. Porque o lateral direito que vai entrar não é do mesmo nível. E os dois atacantes também não. Eu já vou colocar aqui na tela pra vocês a escalação do Cuiabá, tá? Que eles estão vindo numa sequência, galera, muito legal. Pra vocês terem uma ideia, eles estão a quatro jogos sem perder. E quer saber quais são esses jogos? Vamos lá. Eles venceram o Palmeiras. É isso mesmo, tá? O Cuiabá ganhou do Palmeiras. E empatou com o Fortaleza. Ganhou do Santos e ganhou do Juventude. Esses são os últimos quatro jogos do Cuiabá. Estão vindo embalado. Tem gente da imprensa já falando que o Cuiabá é favorito pro jogo contra o Fluminense. Eu não acho. Aí já é demais. A gente tem que respeitar o momento do Cuiabá. Mas falar que eles são favoritos aí já é apelação. Mas vai ser um jogo bem duro, tá? O Cuiabá, galera, vai entrar em campo com a seguinte escalação. Tudo isso aqui tem lá no X1. E eu comparo o jogador... Você que não conhece os jogadores do Cuiabá, sugiro muito assistir o nosso vídeo, tá? X1 da tropa. Você vai curtir. Walter no gol. Lucas Ramon na lateral direita. É o reserva. O João Paulo é o titular. Tá fora. Tá suspenso. Aí a dupla de zaga. Marlo e Paulão. Aquele mesmo Paulão que jogou no Vasco, tá? E o X1 dele com o Lucas Claro pra mim foi muito surpreendente. E o Wendel na lateral esquerda. A dupla de volantes, Auremir e Camilo. E o meia de criação deles ali, Rafael Gava, tá? No ataque, Jonathan Cafu pela direita. Que eu já te antecipo também que o X1 dele, em comparação com o Luiz Henrique, foi surpreendente. Osman Ocabreira pela ponta esquerda. E também foi bastante surpreendente o X1 deles com o Caio Paulista. Que infelizmente o Marcão tá colocando o Caio Paulista pra atuar. Já tô passando aqui a escalação do Fluminense. Vou colocar na tela já já pelo lado esquerdo. E o Rafael Elias, que é o Rafael Papagaio. Também é reserva, tá? Assim como o Osmão ou a Cabreira. Existe essa dúvida na esquerda. O Rafael Elias no comando do ataque lá, tá? Então esse é o time do Cuiabá pra enfrentar a gente. Pra enfrentar o Fluminense, né? Hoje tem uma marca importante que o Marcão pode bater. O Marcão, ele pode igualar, galera. Tô lendo aqui pra não falar nada errado pra vocês. Ou seja, o recorde do Murici Ramalho de maior sequência invicta em campeonatos brasileiros, tá? Essa marca, esse recorde pertence ao Murici. São 15 jogos invictos no mesmo campeonato, tá? E o Marcão hoje tem 14 jogos. Ou seja, se o Fluminense não perder pro Cuiabá, o Marcão vai igualar essa marca do Murici, porém, em dois campeonatos brasileiros diferentes, né? O Marcão, ele terminou o campeonato brasileiro de 2020 com nove jogos de vencibilidade. E agora, depois que assumiu a equipe, ele já tá há cinco jogos invictos no campeonato brasileiro de 2021. E isso, com certeza, é uma marca muito importante. E o Marcão, galera, na minha opinião, ele acertou mais uma vez. Ele acertou não só na provável escalação, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, como na lista dos relacionados. Como vocês podem olhar aqui do lado, ó, o Fluminense foi pra essa viagem, né? Com Marcos Felipe e Muriel no gol. David Braz, Luan Freitas, Lucas Claro e Nino na zaga. O Manuel continua fora por lesão, tá? O Egídio também continua fora por lesão. Existiu uma dúvida se o Egídio seria titular ou não. Mas o Egídio, ele não foi nem relacionado, galera, pra essa partida, tá? Calegari, Danilo Barcelos, Marlon, continua sendo relacionado. E Samuel Xavier. No meio campo, agora, bastante novidades, tá? Casares, Gabriel Teixeira. O Biel tá de volta a ser relacionado depois de bastante tempo ausente, se recuperando de uma lesão. Então, Gabriel Teixeira tá de volta. John Arias também tá relacionado, não poderia ser diferente, né? Martinelli voltando a ser relacionado e será titular dessa equipe de hoje. Nonato, Wellington, que é a reserva. Graças a Deus, o Wellington voltou pro banco. Nem no banco ele deveria estar, mas entre o banco e o time titular, que ele fique no banco, né? E Iago Felipe. No ataque, também temos uma novidade. Já antecipei pra vocês aqui ontem, pra quem assistiu os vídeos do canal. Abel Hernandes, Bobadilha, Caio Paulista, Luca, Luiz Henrique e ele, John Kennedy. Deixei por último mesmo, tá? Pra você poder ficar contente, feliz. É isso aí, galera. John Kennedy voltando a ser relacionado pra essa partida. O Fred tá suspenso. Então, acabou abrindo uma vaga aí pro John Kennedy entrar nessa equipe, nessa relação. Espero que ele tenha entrado por esse motivo, mas ele não saia mais, tá? Nada justifica o John Kennedy fora da relação. E o Abel Hernandes, que é um caneleiro, caneleiro de primeira linha, continuar sendo relacionado pra esse time do Fluminense, tá? A Abel tem que sair da relação e o John Kennedy passar a ser relacionado. Caramba, André, ele ganha 400 pau por mês. Aí é problema de quem contratou. Quem tem que ser relacionado e quem tem que jogar são os melhores. E o John Kennedy é infinitamente superior ao Abel Hernandes, tá legal, galera? Vamos, então, a escalação do Fluminense? Vamos embora, ó. O mestre dos marcos, galera. Esse aí foi uma caricatura que o Edu Cartunista Tricolor fez aí do Marcão. Falei com ele que ia utilizar nesse vídeo de hoje. Então, você que não segue o Edu no Instagram, cartunista Tricolor, galera. Várias artes bacanas, várias caricaturas legais. E ele fez essa aí, o mestre dos marcos, né? É uma relação ao mestre dos magos, né? Daquele desenho antigo. Quem é mais antigo sabe o com S, né? Então, que o mestre dos marcos possa nos dar sorte hoje. E o provável time do Fluminense é Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino Lucas Claro e Danilo Barcelos. Martinelli, Nonato e Iago. Continua o tripé de três volantes, sem um meio de criação. Aberto pela direita, Luiz Henrique. Aberto pela esquerda, Caio Paulista. E lá no comando do ataque, o Bombadilha. O Bomba, tá? Já que o Fred tá ausente, o Bombadilha ganhou mais uma oportunidade. E toda vez que o Bombadilha começa a titular, ele marca um gol, tá? Vou torcer demais, óbvio, pra ele marcar gol. Pra ter a vitória do Fluminense, pra nos ajudar a conquistar a vitória. Mas, principalmente, pra ele poder ganhar confiança, mostrar um bom futebol. Porque a renovação ou não do Bombadilha, galera, vai depender do que ele apresentar até o final do ano, tá? Lembrando que, assim como o Abel Hernandes, o contrato dele se encerra dia 31 de dezembro. E ele será renovado ou não, dependendo do que ele apresentar até o final do campeonato. Como eu acho que ele é um jogador que pode, sim, nos ajudar, eu vou torcer demais pra ele poder ir bem, em primeiro lugar, pra ajudar o Fluminense a conquistar a vitória. E depois, pra quem sabe, ele ter o seu contrato estendido aí no final do ano. Beleza, galera? Essas são todas as informações da partida. Jogo difícil, às 8 horas da noite. A partir das 5h30 da tarde. Você já pode ficar ligadinho aqui na nossa live pré-jogo. Que eu vou trazer as últimas atualizações e vou fazer o X1 da tropa ao vivo com vocês. No vídeo, eu faço o X1 com as notas do Scout, com as estatísticas. Na live, é a opinião de vocês que vai valer. E vamos ver quem vai vencer esse X1 aí na live ao vivo hoje, a partir das 5h30 da tarde. Tá legal? Conto com a presença de vocês, hein, galera? Tamo junto, hein? Fiquem com Deus. Até mais tarde. Um forte abraço e saudações tricolores.